Os brasileiros estão otimistas com a economia do país. Uma pesquisa recente mostrou que a população tem boas perspectivas em relação ao consumo e mercado de trabalho. Conquistas recentes e nenhum desempregado na família. Isso garante a tranquilidade da cabeleireira Maria Cristina. Melhorou muito, eu comprei casa, carro, meu marido comprou carro, eu achei que ficou legal, não tenho que me queixar não. O emprego ainda é uma preocupação do brasileiro, mas a maioria tem perspectivas boas ou excelentes para o mercado de trabalho nos próximos 12 meses, bem acima da média da América Latina. Hoje nós vivemos uma situação próxima ao pleno emprego. Uma questão importante é que a indústria está reduzindo a sua capacidade produtiva, mas também não tem desempregado, o que significa que as perspectivas para o futuro não estão tão pessimistas quanto se imagina. A pesquisa mostra que a confiança do brasileiro teve uma leve queda no terceiro trimestre. Baixou de 110 para 109 pontos, numa escala que vai de 0 a 160. Quanto maior o número, melhor é o humor dos consumidores. Ainda assim, os brasileiros são os mais otimistas da América Latina quanto aos rumos econômicos. Bem mais do que os venezuelanos, por exemplo, os mais pessimistas, que somaram apenas 74 pontos na pesquisa que indica o grau de confiança. Um pouco menos confiantes, mas dispostos a gastar. Seu Edmilton está pesquisando. Já decidiu que vai comprar eletrodomésticos. Só está esperando a melhor hora para fechar negócio. Não tenho dívida no comércio, né? Procuro, antes de comprar, fazer um orçamento e deixar para comprar depois do período das festas, porque nesse período é assim mesmo. O comércio ganha agora, nessa época de autoestação. Então, quando a gente está lá embaixo, perto da baixa estação, que eu resolvo comprar.